Olha, é isso mesmo. Então, neste fim de semana acontece aqui em Tubarão a abertura de verão aí para a associação, né, da Associação de Servidores Públicos da Prefeitura Municipal aqui da Cidade Azul. E quem está ao meu lado para conversar um pouquinho melhor com a gente sobre esse assunto, trazer os detalhes aí dessa entidade, né, é o Felisberto Oliveira da Silva, ele que é presidente da associação, né, Felisberto. Então, antes da gente falar dessa abertura de verão que já acontece no final de semana, esse ano a associação completa aí 50 anos, é isso? Isso. Nós completamos agora em setembro 50 anos de fundação, de fundação, e no dia 4 de setembro fizemos uma festa aí que acabamos recebendo mais de 500 associados, entre convidados. Esse foi o nosso grande momento do ano, né, teve toda uma preparação desde o início de janeiro, desde que iniciamos o ano, e conseguimos concluir ela com sucesso agora em setembro. Legal. E como que foi esse ano aí para vocês, né, queria que você fizesse um balanço para a gente com relação a um trabalho ali realizado na associação. Esse ano eu tenho ele muito como positivo, até porque o que nós tínhamos de captação de associados, a gente conseguiu atingir, nós tínhamos uma meta e conseguimos atender esse ano. Nós partimos em 2021 com 800 associados, hoje nós contamos com mais de 1.060 associados, nós estamos em ascensão nessa questão, nessa busca por associados, e o nosso trabalho com o serviço que a gente já presta, nos qualifica para estar buscando esses novos associados. E para quem não conhece muito bem a associação, como que ela funciona, qual é o trabalho que ela desempenha aqui no nosso município? Nós somos praticamente comércio, então com os nossos convênios, as nossas parcerias com o comércio local, a gente acaba ajudando tanto a cidade quanto os nossos associados. E o nosso carro-chefe é um plano de saúde, que é um dos mais antigos, nós temos mais de 20 anos de parceria, e isso também nos fortalece dentro do município. E agora com a chegada de um novo ano, 2024, já batendo na porta, qual o objetivo, a expectativa para esse novo ano que vai se iniciar a partir do próximo mês? Do outro ainda, né? O nosso objetivo para o próximo ano é praticamente dobrar o número de convênios que a gente já tem. Isso é a meta desde o início, né? Então a gente acaba buscando isso a cada ano que passa, porque quanto mais serviço a gente tiver prestado, melhor será a captação de novos associados e também a manutenção desses associados, né? Porque a gente precisa prestar serviço. Legal. E agora então no final de semana, inicia aí essa temporada de verão, vocês já realizam algumas atividades. Explica um pouquinho melhor para a gente como que vai funcionar essa ação e o que acontece a partir de então. Nesse final de semana, no dia 2, agora de dezembro, a partir das 9 horas é a nossa abertura de verão. Nós iniciamos agora no dia 2 e vamos até o dia 9 de março. Então, esse é o nosso carro-chefe nesse período. É a apresentação da sessão, é onde as pessoas conseguem conhecer um pouco mais a sessão e o serviço que a gente acaba prestando. Então, ficam convidados os servidores da prefeitura e os nossos associados, sem dúvida, estarão lá. Até porque das 9 às 11 da manhã nós teremos um médico que vai estar testando a saúde. E para quem quiser conhecer o trabalho de vocês mais de perto, como que faz? Hoje nós estamos localizados na rua João Fernandes Lima, onde é a Sojitu, né? Nós usamos aquele espaço na parte do parque aquático. Nós estamos lá de segunda a sexta em horário comercial. E daqui do dia 2 em diante, todos os dias até o final do verão. Legal. Muito obrigada, Felizberto, pela sua participação aqui com a gente, por conversar um pouquinho melhor sobre a associação aí do município. Eu que agradeço a oportunidade. E já estejam todos convidados para a nossa abertura de verão. Então, para você aí de casa, já ficou o convite, né? Para conhecer um pouquinho melhor a associação de servidores públicos aqui da Prefeitura Municipal de Tubarão, que presta um trabalho aí essencial aqui para a nossa comunidade. Por enquanto, essas são as informações. Isabel Silva, para a UNITV. Obrigado. Obrigado.